Gente, agora o assunto é para os aposentados e pensionistas, viu? Atenção aposentados e pensionistas, viu? É que ainda não fizeram a prova de vida do INSS, vocês devem atualizar a situação até o dia 30 de setembro. O prazo varia conforme o mês em que o recadastramento deveria ter sido feito no ano passado. Aposentados, pensionistas ou anistiados políticos civis que ainda não fizeram a comprovação de vida em 2020 ou em 2021, no período de janeiro a junho de 2021, devem apresentar a comprovação junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, até o dia 30 de setembro. A prova de vida havia sido suspensa de março de 2020 até junho deste ano, como medida de proteção contra a pandemia. Existem duas formas da pessoa fazer a prova de vida. Através do aplicativo Meu INSS ou na própria agência bancária, em que a pessoa já recebe o benefício. Para fazer de forma online, é necessário já possuir o cadastro biométrico no Tribunal Regional Eleitoral e também no Departamento Nacional de Trânsito. Algumas agências bancárias oferecem alternativas, como prova de vida pelo caixa eletrônico ou através de aplicativo móvel. O beneficiário deve confirmar as opções disponíveis e o horário de funcionamento junto ao banco. A não realização do cadastramento não implica no cancelamento imediato do benefício, mas causa o bloqueio e suspensão do pagamento.